Como foi prometido anteriormente, deixa eu só tirar aqui o ventilador para não causar barulho, beleza? Como foi prometido anteriormente, eu na verdade vou querer fazer uma pequena análise desse livro, na verdade, que é baseado nas falas de John Stuart Mill. Deixa eu só dar dois avisos, sei que eu tenho vários amigos de diferentes grupos, de diferentes nichos. Assim, se você já é um pouco mais ligado à universidade, se você já é meu amigo, eu já, por mais, por algum desses meios acadêmicos, preparo vídeos específicos para vocês, falando sobre essas coisas, para discutir e tudo mais. Para quem já é ligado a mim por causa dos jogos, também tem o conteúdo já pronto, então vocês já se identifiquem pelos conteúdos que eu já forneço para vocês, beleza? Se mais delongas, vamos começar a falar a respeito desse livro. Bom, John Stuart Mill, que é esse nobre consagrado aqui, ele fez o livro dele em 1852, mas ainda continua sendo um tanto quanto atual, se você pegar algumas reflexões. E nos vídeos anteriores, eu citei as duas frases mais importantes dele, que é Aqui, se apenas uma pessoa fosse de opinião contrária, ninguém poderia aclarar a sua voz. E a única liberdade que merece esse nome é de perseguir nosso próprio bem, a nossa maneira, desde que não possamos agredir ninguém. Olha que bacana! Às vezes nós brasileiros cometemos o grave erro de confundir liberalismo com conservadorismo, são duas coisas completamente divergentes, não são duas coisas iguais, são duas coisas diferentes. Às vezes nós cometemos esse erro grave e básico, porque conservar você conserva alguma coisa, quando você entra para o lado liberal, você está querendo uma inovação, você está querendo uma construção, coisa que no conservadorismo não acontece. Beleza, 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 maravilha! O Elifa já começa a falar sobre, se apenas uma pessoa for da opinião contrária, ele está falando da tiranha, do chamado tiranha da maioria, que talvez seja o erro da democracia. Porque vamos supor, 65% da população fala que a Terra é plana, é a maioria. Mas você disse que está certo? Não está. É provado cientificamente. As pessoas que estudam geografia, a NASA, nós estudamos ao longo dos tempos e nós provamos que a Terra não é plana. Galilei, o Galilei já provou sua teoria também. E ele era a minoria. E o que que tentaram fazer? Tentaram calar sua voz. Ele era a minoria, mas isso não prova que ele estava errado. Muito pelo contrário. Ele estava certo. E hoje em dia nós temos um crescimento absurdo, né? De pessoas que a gente acredita na teoria da Terra é plana, né? Mas tudo bem. Ai, gente. A pessoa de geografia sofre, menino. Não está sofrendo com isso que vocês não têm ideia. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Ele também fala dessa época que nós devemos ser livres porque tinha uma certa intolerância nessa época em questão à liberdade religiosa. Ele cita mais esse conceito de liberdade religiosa porque é o que ele diz aqui. Os grandes escritores, as quais o mundo deve o que possui de liberdade religiosa, defenderam sobretudo a liberdade de consciência como direito inalienável e rejeitaram terminamente a ideia de que o ser humano deveria se prestar conta de sua crença religiosa aos outros. Em 1859, 1859, e esse texto, essa obra, na verdade, desse autor, continua sendo atual. É verdade. Não devemos, de forma alguma, falar que não porque eu sou cristão fervoroso. Cara, caguei. Caguei. Sua religião não determina a sua moral. Se você é do candomblé, não determina a sua moral. Quem determina a sua moral é você. Não é sua posição econômica, não é sua religião, não é sua orientação sexual. É você próprio que determina se você é bom ou mal. Bota isso na sua cabeça, que é muito importante. Cara, despertinho. Você é foda, meu. Quando a gente interfere na liberdade de alguma pessoa, no caso, quando a gente agride ela, Eticamente, está errado. E é eticamente que essa liberdade só pode ser interferida quando alguém interfere na nossa liberdade. Como ele já próprio diz. Ele fala também aqui, ó. Porém, sendo quase tão importante quanto a própria liberdade de pensamento e baseando em grandes partes nas mesmas razões, é praticamente inseparável dela. Em segundo lugar, o princípio requer liberdade de gostos e de atividades. Estruturarmos um projeto de vida que se adequa ao nosso caráter de fazermos o que quisermos. Sujeita às consequências que podem suceder a isso. Sem impedimento dos nossos semelhantes. O que ele quer dizer, basicamente, é o seguinte. Nós devemos ter nossas próprias experiências, nossas próprias conclusões. Porque como é que a gente vai saber que está errado se a gente não tenta? Se a gente não toma nossas próprias decisões? Se a gente deixa que os outros tomem as decisões por a gente. Entende? É esse o problema. E também falar aqui sobre a liberdade de expressão contra o Estado. Porque é de se esperar que já tenha passado o tempo e que a defesa da liberdade de imprensa era necessária como das garantias contra o governo corrupto ou tirânico. Vamos supor que exista, assim, algum governo. Na verdade, existe, né? Não vamos ser hipócritas que existem vários governos corruptos e tiranos. A única forma de termos que... A única forma de termos de falar a respeito disso é justamente através da nossa liberdade. E nossa liberdade de falar sobre essas coisas é muito importante. É muito importante. E o ator, ele começa a falar sobre também que o extremismo ideológico é o mal a ser combatido. Se você... Traduzindo aqui para o Brasil agora. Se você é extrema esquerda ou você é extrema direita, você está... Agindo mal, meu velho. Esqueci isso. Porque, de qualquer forma, a extrema esquerda, a extrema esquerda considerada hoje a extrema direita, a extrema esquerda é o quê? Tem um estado muito forte, agindo nas coisas, sobre as ideias dos povos. Tem alguns de extrema esquerda que eles não permitem nem homossexuais. De extrema direita também. E essas ideias extremas, elas acabam por destruir os seres humanos. É estranho que os homens admitam a validade dos argumentos a favor da livre discussão. Mas não concordem que sejam levados ao extremo. Não vendo que as razões não são boas em um caso extremo. Não são boas em nenhum caso. Casos extremos não são boas em nenhum caso. Essa filosofia, na verdade, é de Aristóteles, o Platão. Que ele é contra a ideia dos extremos. E que, na verdade, todos os extremos levam a mal. Por exemplo, se eu sou corajoso demais, eu sou insano. Mas se eu não tiver coragem nenhuma, eu sou covarde. Qualquer extremo ideológico, seja ele político, seja ele econômico, todo extremo ideológico é prejudicial. Não só isso. Quando você tem um resultado pronto de alguma coisa, você não costuma pensar. E às vezes é esse o erro da internet, porque ninguém quer mais saber o porquê das coisas. Por exemplo, se eu chegar pra você e falo... Ah, a Terra é plana. Tá, mas por que a Terra é plana? Eu sei lá, porra. Argumente. O que tem mais pra dizer a respeito? Ou então as pessoas vão dizer... Ah... Vou pegar dos dois lados, na verdade. Vou provocar dos dois lados. Ah, por que o comunismo não funciona? Sim, meu amigo. Por que o comunismo não funciona? Entendeu? As pessoas hoje em dia não têm a resposta pesquisada. Elas só têm uma resposta pronta e dizer que o comunismo não funciona. Vou citar outro exemplo também, só pra encher... Provocar... Provocar encher o saco. Eu estou sentindo uma treta. O capitalismo não presta. Sim. E depois do capitalismo... Por que o capitalismo não presta? Se você perguntar isso pras pessoas, elas não vão saber responder. Então, às vezes, é necessário a gente pesquisar um pouco mais a respeito se a gente quer falar sobre alguma coisa. É por isso que a maioria das vezes eu evito de discussões na internet. Porque eu tenho certeza que as pessoas não vão saber responder. Se eu fizer uma pergunta. As pessoas de hoje em dia estão... Às vezes, algumas estão bem preguiçosas e não estão prontos pro debate. Enfim, já são 12 minutos e já chega. Falei por demais. Eu vou tentar continuar isso em um outro vídeo. Não quero fazer vídeos longos. Enfim. Até mais. Falei por demais. Falei por demais. Falei por demais. Falei por demais. Obrigado.